O Galaxy A54 5G foi lançado há um ano atrás, mas será que ainda compensa comprar ele em 2024? Vamos lá, comprei um aqui para mostrar para vocês se vale a pena ou não, inclusive ele está muito bem embalado. Vamos tirar ele daqui, vamos tirar, vamos conferir aqui esse bichão. Eu peguei na versão 128GB que está o A54, eu peguei na versão 828, está na cor branca, caso você queira a versão com 256GB, ela também tem 8GB de memória RAM, só vai ter mais armazenamento para você utilizar. E cara, esse aparelho foi lançado no ano passado, no entanto, o Samsung prometeu 5 anos de atualização de segurança, então vai atualizar até 2028, estamos aqui ainda em 2024, então ele vai ter mais 4 anos de atualização de segurança, no caso ele foi lançado com Android 13, inclusive, pelo que eu vi aqui, já pesquisei, ele já está com a UniWi versão 6, o Android 14, não sei se vai vir de fábrica, mas ele já está disponível a atualização para ele, então o Samsung prometeu aí que ele vai atualizar até o Android 17, no caso eles prometeram 4 atualizações do robôzinho, e 5 atualizações de segurança, então, apesar de ter sido lançado no ano passado, é um aparelho muito mais, muito atual aqui, vai rodar tudo tranquilamente, inclusive até melhor do que os lançamentos da linha A que lançou atualmente. Olha só, Galaxy A54 5G, vamos abrir aqui, vou mostrar para vocês mais detalhes desse carinha. Vamos lá, vamos tirar aqui, olha só, aqui na parte de cima, nessa caixa é grossona, mas será que tem muitos acessórios? Aqui em cima, basicamente, vai vir a chavinha, vou mostrar para vocês o slot, tem aqui também os manuais, um guia rápido, caso você tenha alguma dúvida, tem um guiazinho rápido aqui, nessa parte superior, bacana. Com uma dúvida, como esse aparelho eu comprei esse ano, será que já vai vir com Android 14? Estou bem curioso em relação a isso. Aqui já tem algumas especificações, câmera absurda de 50 megapixels com estabilização, muito bom por sinal, selfie de 32 megapixels, bateria de 5.000 mAh, ele tem resistência à água e à poeira IP67, bem bacana, 128 de armazenamento, 8 GB de memória RAM, mais RAM Plus, tela aqui, Super AMOLED de 6.4 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz. Cara, é um aparelho bem completinho, ele vai mencionando aqui o chipset, mas é o Exynos 1380, que é um chipset muito bom, vai rodar tudo aí tranquilamente, chipset excelente. E bora lá para o aparelho, na cor branca, que é a cor que eu acho mais bonita. Bora lá para o gostinho do capitalismo, vamos abrir, olha só. E olha só que aparelho bonitão, o acabamento dele em vidro, tá pessoal? Um acabamento bem premium, parece até ser um celular mais caro, né, da linha S23, por exemplo, que são aparelhos mais caros da Samsung. Olha só para esse acabamento aqui em vidro, muito bonitão, cara. Curto demais o design aqui dele, tem três câmeras, olha só o entalho aqui das câmeras, botão Power, menos e mais, na parte superior vai ter aqui o slot, que eu vou mostrar para vocês. Obviamente tem um microfonezinho aqui, tá? Aqui é o microfone, não é o slot, o slot é desse outro lado aqui. Vamos abrir, é um slot um pouquinho mais duro, né, visto que ele tem resistência à água e à poeira. Olha só, tem também uma borrachinha para vedar, show de bola, e é um slot híbrido. Ou você usa dois chips, ou você usa chip e cartão de memória. Pronto, na parte lateral esquerda não tem nada. E aqui embaixo nós temos a conexão para carregamento USB tipo C, ele tem suporte a carregamento de até 25 watts, ele tem som estéreo, então sai som aqui por baixo e aqui por cima também, para você escutar suas músicas ainda melhor. Bora tacar o dedo aqui para ir ligando, já aproveita, taca o dedo no botão antes de se inscrever, se verifica se já está inscrito, me ajuda a chegar aos primeiros 100 mil inscritos aqui no YouTube. Enquanto ele liga aqui, vou mostrar para vocês o que é que vem dentro dessa caixa, aqui nós temos aquela fonte padrão que está vindo em quase todos os smartphones da Samsung, dessa geração de 9 volts, 1,67 amperes, e aquela fonte de 15 watts com USB tipo A, aqui, fast charging, e vem um cabo também aqui, que é um cabo USB tipo A para USB tipo C, sem segredos, e na caixa é isso, não tem mais nada. E olha só pessoal, acabou de iniciar aqui, vou aumentar o brilho da tela, porque nós temos aqui uma tela muito boa, uma tela super AMOLED com taxa de atualização de 120 Hz, cara, o brilho é muito bom, e eu estou vendo uma coisa interessante, pessoal, essa versão que eu comprei esse ano, agora em 2024, eu comprei no dia 25, chegou hoje no dia 29, na verdade eu acho que já é dia 30, que eu estou gravando aqui de madrugada para a gente entrar nos vídeos, mas enfim, chegou muito rapidão aqui em casa, cara, muito bacana. Então, pelo que eu estou vendo aqui, parece que já está vindo com o Android 14, né, vamos verificar aqui, pela essa característica que eu estou vendo, que tem uma atualização mais recente, vamos verificar aqui, primeiro vamos ver o armazenamento, enquanto ele, antes dele baixar um monte de coisa aqui, que já está conectado no Wi-Fi, 109.2 na versão 128, né, 18.8 utilizados, memória RAM 3.5 disponíveis, aqui, show de bola, já ativa isso daqui, que é uma proteção, né, um antivírus para o seu smartphone, e olha só que top, pessoal, já veio aqui com a One UI versão 6, Android 14, então, essa versão que está sendo vendida agora, né, se você comprar o seu novo, obviamente, já está sendo comercializada com o Android 14, e a One UI versão 6, né, show de bola, gostei disso, a versão que eu comprei no ano passado, obviamente não tinha sido lançado ainda o Android 14, era Android 3 com a One UI 5.1, agora já temos essa atualização, bem interessante. Vamos ver se tem alguma coisa diferente aqui, além, é claro, desse painel, esse aparelho vai contar com vários recursos, como Smart View, tem um gravador de tela, tem NFC para fazer pagamentos, tá, tem muitas coisas aqui, interessante, uma coisa que ele não vai ter, o carregamento sem fio, tá, essa linha A não tem, só vai ter na linha S, né, o S21 FE, o S23 FE, esses vão ter o carregamento sem fio, ele não tem, mesmo tem um acabamento aqui em vidro, proteção contra água e poeira, IP67, né, em relação a isso, é bem top, mas carregamento sem fio ficou devendo, mas, a sensação tem o NFC para fazer pagamento, por aproximação. Aqui na tela, ele vai ter a suavidade do movimento adaptável, então, quando ele precisar de mais, vai ter, quando precisar de menos, vai ter, não é fixo, né, 60 ou 120, mas caso você queira deixar no 60 para economizar base de bateria, pode deixar também. Uma coisa que muita gente critica, é o fato das bordas serem levemente grandes nas laterais, furinho da câmera, tá massa, né, um furinho bem pequenininho, só que as bordas um pouco maiores, né, nas laterais, mas beleza aí, cortaram um pouco de custos, né, essa linha A. E esse aparelho esse ano está mais interessante, visto que o preço, né, que lançou, se eu não me engano, foi por 3.299, essa versão 128, atualmente, a gente encontra na faixa dos seus 1.400 a 1.600 reais, mais ou menos, a versão 128, e a versão 8.256, que é a que tem mais armazenamento, você encontra na faixa dos seus 1.800, 1.900, esse preço tende a cair ao decorrer do tempo, principalmente quando lançar o A55, logo em breve eles devem estar lançando, na data atual desse vídeo que eu estou gravando, né, não sei a data que vai o A, mas na data que eu estou gravando, o A55, né, o A35, foi lançado ainda. É um aparelho bem bonito, com configurações bem modestas, e que vai atender muitas pessoas. As câmeras já tem testes aqui no canal, as câmeras são excelentes aí, filmam todas em até 4K, 30fps, cara, a qualidade de imagem é excelente aqui nesse aparelho, você pode estar dando uma conferida aqui nos vídeos que já tem no canal, e é claro, compensa bastante você estar comprando esse aparelho em 2024, com configurações excelentes, e agora que o preço está mais acessível. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você, qualquer dúvida deixe aí nos comentários, se eu não responder alguém vai poder te ajudar, alguém que já comprou vai poder te dar um feedback também. Beleza, galera, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu! E aí, e aí, Obrigado.